PV Artilheiro E graças a Deus Desde quando eu cheguei Só tivemos uma derrota Que foi para a Tombense E graças a Deus Agora conseguimos encontrar os caminhos da vitória E está sendo bem Gratificante Se aproximando de Encerrar esse primeiro turno O que você acha que dá para projetar No segundo turno, a competição Seguirá de forma difícil Bem disputada A gente pensa jogo a jogo Na verdade Mas Esse jogo é bastante importante Acho que se não me engano Se a gente ganhando esse jogo A gente soma 8 pontos na frente do Floresta Na verdade é um Concorrente E sobre Segundo turno é como eu falo Jogo a jogo Essa Série C está bem Nivelada Está todo mundo ali Embolado A gente sempre fala Você ganha um jogo Você vai para líder Você perde um jogo Você vai lá para Lá para baixo Então eu vejo esse jogo Mais um como suma importância E para a gente estar sendo Como a gente sempre fala A semana toda Cada jogo é uma final Esse jogo é importante A semana de trabalho Acertar ali Acertar ali os erros Que aconteceu na partida E aprimorar No que tem que aprimorar Porque Esse jogo é bastante importante É onde a gente quer estar Estamos na liderança E se Deus quiser Vamos se manter ali TV Artilheiro Tchau 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 Tchau